Na manhã do último sábado, 22, o prefeito municipal de Cruzeta, Nenadantas, assinou a ordem de serviço para a construção de uma nova unidade básica de saúde. Desde o primeiro momento que concorremos à licitação, dentro dos trâmites da lei, ficamos felizes porque realizaremos uma obra que irá beneficiar a população. E eu acredito que vai ser muito importante nesse setor aqui, que é as pessoas mais humildes, e para toda a população. O início dessa obra é demonstrar a preocupação do prefeito Nenadantas com a saúde do nosso município. Na verdade, ofertar melhores condições de trabalho para as equipes de saúde, bem como melhores condições de acesso à política pública de saúde à população dessa comunidade, é demonstrar a primazia, na verdade, o zelo com a população. Porque antes mesmo de se entregar às moradias, se preocupar com a instalação de uma unidade básica de saúde da família próximo da população, para que a população tenha acesso a médico, enfermeiro, agente de saúde, a vacinação, a todas as nuances da política de saúde, isso é demonstrar um compromisso maior para com o povo cruzetense. É muito importante, Juquinha, para os dois conjuntos, e quero parabenizar o prefeito, porque está dando prioridade à saúde, que é o principal, que não tinha em cruzeta, e hoje está tendo, inclusive, mais médicos, e só melhorando cada vez. E quero parabenizar ele e dizer que ele está fazendo a boa administração e que o povo merece isso, a saúde. Para a população, essa obra é de suma importância, visando que vai ter qualidade de atendimento para os usuários, do sistema SUS, e que a população só tenha a ganhar com isso. E hoje foi o primeiro passo. Hoje foi o primeiro passo, e assim, é uma vitória que a gente vai ter essa obra concluída em 90 dias, Então, assim, não é uma coisa que vamos esperar, que a população vai esperar muito. E sim, vai ser bem rápido, 90 dias, e vamos entregar a unidade já toda equipada, não vamos só entregar a unidade, e sim também os equipamentos, para que realmente tenha êxito nesse novo empreendimento. Muito importante, é um momento em que a população de cruzeta se sente privilegiada, por estar recebendo, não somente um prédio, uma unidade básica de saúde, que a gente vai entregar à população, mas entregar ela totalmente equipada, com equipamentos, para que possa oferecer condições, não somente aos populares, mas também aos profissionais que trabalham nesses locais de trabalho, oferecendo condições. Quando a pessoa tem condição de trabalho, ele trabalha mais satisfeito, ele trabalha melhor. E aí, quem vai ganhar é a população. A população ganha, ganha em atendimento, ganha em qualidade, nós vamos ter mais saúde, e nós vamos ter mais desenvolvimento do município de cruzeta. Então, foi para isso que eu estou aqui, eu estou aqui para trabalhar em prol do município de cruzeta, e vou trabalhar, vou continuar trabalhando incansavelmente, para dar o meu melhor à população de cruzeta. Na oportunidade, você fez um balanço e também anunciou já outras obras. É, com certeza, Juquinha. A oportunidade, eu não poderia deixar passar. Hora vista que tinha aqui um grande número de pessoas, também a imprensa, que é o mais importante para a divulgação para a mídia. Afinal, essas informações, elas vão chegar, chega de imediato a todo o Brasil, através do Facebook, através do seu blog, que é tão bem acessado em todo o Brasil. Então, eu não tenho dúvida que é uma oportunidade de eu mostrar um pouco do meu trabalho, um pouco do que vem sendo feito. Para que eu estou aqui? Para que eu vim? O que é que Nena vem fazendo a prefeitura de cruzeta? O que é que o prefeito Nena está fazendo? O prefeito Nena ainda está atrás de recursos, o prefeito Nena está conquistando as pessoas aos poucos, e vou continuar conquistando, realmente, aquelas pessoas que têm o que oferecer ao município de cruzeta. São os nossos deputados, os ministros, os senadores, a governadora do estado, que também tem nos ajudado em algumas ações aqui, muito discretas, mas tem sim ajudado. Me sinto que eu estou fazendo, realmente, o dever de casa que eu estou fazendo no meu trabalho, que é o papel de prefeito, buscando os recursos e executando de uma forma correta.